Bom dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá, começar aqui nosso vídeo falando sobre os sonhos, pessoal. Ontem a gente fez uma revisão aí do nosso mês. Hoje a gente começa a falar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Mas antes disso, deixe um gostei aí no vídeo, se puderem, compartilhem com quem vocês quiserem. No vídeo de hoje, vamos até ilustrar com a fala do neurocientista Siddhartha Ribeiro. Ouçam aí com o coração aberto e aí se gostarem, compartilhem o nosso vídeo. Mas, voltando lá para o nosso tema, essa semana estamos falando sobre os sonhos, pessoal. Durante o mês de março, falamos aí sobre o subliminar e esse campo dos sonhos pode muito entrar nessa alçada aí, porque vocês já pararam para pensar o que é o sonho, o que é esse negócio, porque todo mundo tem. A gente não precisa ir no dicionário para saber que é aquilo que a gente está pensando quando está dormindo. Mas a gente está dormindo e pensando ao mesmo tempo? É isso mesmo. Curiosamente, o Siddhartha, no livro dele, ele está com uma coisa interessantíssima ali na evolução da inteligência, a gente começou a falar disso lá no começo do mês. O Siddhartha fala que, nas cavernas ali, nossa vida era catar pouquinho, era fugir de predador, era buscar calor. Isso era a nossa vida da vigília, nossa vida acordada, nossa vida prática. E que nossa criatividade, nossa arte, nossa inspiração e pensamentos aconteciam, na verdade, no sonho. Quando a gente está acordado, até hoje, a gente é submetido a um monte de emoção, a um monte de sentido diferente, cheiro. Então a gente está vivendo muito para fora da nossa mente, essencialmente para fora da nossa mente. O momento de sonhar é o momento que a gente começa a viver para dentro da nossa mente. Mas na sociedade que a gente está hoje em dia, os sonhos têm pouquíssima importância. Dificilmente alguém ainda considera o sonho para tomar uma decisão. A gente foi tornando a inteligência tão complexa, que a gente criou sistemas e métodos matemáticos, e a gente trocou a nossa previsão de futuro, que antigamente residia nos sonhos, hoje a gente tem na matemática e em outras ciências mais exatas. Contudo, essa precisão, ela escapa um pouco de conseguir enxergar o que é subliminar, aquilo que a gente está falando ali nesse mês. Então, como é que se capta um desconforto numericamente? Algumas coisas são subliminares, algumas coisas são sensações. No caso do sonho, isso acontece. O sonho, por exemplo, o que a gente sabe do sonho nunca é a fonte primária. A gente nunca assiste o sonho de alguém. A gente sempre sabe por alguém que sonhou o que ele está contando, mas nunca é com certeza aquilo. Então, como o nosso papo estava no sublime nesse mês, nossa postila, o nosso textinho lá está falando um pouco mais sobre essa capacidade dos sonhos. Durante a semana a gente vai conversar mais, e hoje vou colocar aqui um vídeo do Siddhartha. Nesse vídeo ele está num TED Talk ali, a distância. Esse TED Talk são papos com, geralmente, neurocientistas. Naquele vídeo lá da Suzana Herculano, se eu não me engano, ela estava em um TED Talk. São papos sobre a mente, geralmente. A gente vai até compartilhar alguns outros aí durante outras semanas, mas vou colocar aqui o Siddhartha falando da importância dos sonhos hoje em dia, porque a gente abandonou um pouco essa questão. Apreciem aí com atenção, pessoal. Desfrutem do privilégio que é poder ouvir um neurocientista falar sobre aquilo que a gente sente, não só pela autoridade do neurocientista, mas também pelo conhecimento que ele tem, pela capacidade que ele traz ali para expressar as coisas. Curtam aí, a gente já volta para fazer a revisão dos nossos exercícios. Como foi que nós chegamos até aqui e para onde nós estamos indo? Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos para a gente fazer um pequeno experimento. Por favor, imaginem, lembrem da sua primeira memória mais antiga, das primeiras férias que você passou com seus pais, com seus tios, seus irmãos, seus primos. Por favor, faça esse exercício, feche seus olhos e faça essa viagem ao passado. Agora, ainda de olhos fechados, vamos fazer uma viagem ao futuro. Pensa na pessoa que você ama, na sua namorada, no seu namorado. Imagina uma praia linda, imagina que a pandemia já passou e que você está lá com seu amor, em paz e harmonia. Podem abrir os olhos agora. Todas e todos nós tivemos muita facilidade de viajar no tempo e no espaço, utilizando a nossa imaginação. Isso é uma das características que nos distinguem de outros animais, em algum grau, que ainda está sendo determinado. De onde veio essa capacidade? No início, era o sonho. Há mais de 200 milhões de anos atrás, quando os primeiros mamíferos começaram a se desenvolver e a evoluir, aquilo que nos répteis e nas aves era um estado muito transitório de alta atividade cerebral, que a gente chama de sono REM, sono do movimento rápido dos olhos, se tornou um estado longo, sustentado por longos períodos durante a noite, ou durante o dia, em algumas espécies, criando o espaço mental para o sonho. O sonho, a rigor, é uma mistura da ativação de memórias, de eventos passados, que pode ter uma relevância futura. O sonho é uma mistura de pensamentos passados, de memórias passadas, que reorganizados podem ter relevância para a vida futura. Começou a se gestar, começou a surgir e a evoluir entre os mamíferos aquilo que eu venho chamando de um oráculo probabilístico, com base nas memórias do passado, como deve ser o amanhã. Ao que nós saibamos, todos os mamíferos sonham, inclusive alguns sonham por mais tempo do que nós mesmos, os ornitorrículos, por exemplo. E esses sonhos se tornaram adaptativos. As memórias do passado aplicadas ao futuro geraram um ganho de adaptação e isso foi uma pressão de seleção positiva. A capacidade de aprender com o passado e implementar memórias para o futuro foi selecionada positivamente. E aqui estamos nós, frutos desse processo, ao longo de milhões de anos, conseguindo trafegar pelo espaço, pelo tempo e imaginar livremente. Isso acontece de uma maneira muito especial porque nosso corpo consegue fazer outras atividades. Eu posso estar dirigindo meu carro e ao mesmo tempo imaginando que estou na praia com meu amor. Isso tudo é possível ao mesmo tempo. Isso não é trivial. Então, uma conjectura importante é que a nossa capacidade de simular futuros possíveis, o que a gente chama de imaginação, na verdade foi uma invasão do sonho na vigília. Em algum momento, essas simulações que os mamíferos eram capazes de fazer se tornaram possíveis também dentro da vigília. E isso nos deu grande vantagem competitiva. Há 315 mil anos, os primeiros homo sapiens vagavam pela África. O seu corpo era muito semelhante, idêntico ao nosso. Digamos que o hardware era o mesmo. Mas o software cultural era muito diferente. Em algum momento, ao longo dessa trajetória, nós evoluímos a linguagem e começamos a ser capazes de não apenas experimentar a vida onírica, mas compartilhar essa vida onírica com nossos semelhantes, em torno da fogueira ou de manhã ao despertar. É um hábito que os indígenas brasileiros conservam, que são grandes mestres da arte de sonhar. Então, em muitas culturas, a primeira coisa que as pessoas fazem de manhã é se encontrar numa roda de sonho para compartilhar esses sonhos que dizem respeito a todos. E foi através dessa narratização das nossas experiências, se fossem experiências vividas na vigília, se fossem experiências vividas no sonho, que nós fomos nos afastando desse mundo duro, estritamente competitivo, da vigília, dos predadores e das presas, entrando num mundo muito mais suave e delicado da cultura humana e da ética do cuidado. Há registros, desde o paleolítico, de pessoas que quebravam uma perna e sobreviviam a essa fratura por muitos anos, de maneira funcional. Isso não acontece com nenhum outro animal, mas acontece com os seres humanos, porque nós somos capazes de cuidar das pessoas que nós amamos. Então, esse longo período de saída do paleolítico, até chegarmos a esse momento agora, por centenas de milhares de anos, foi um período em que nós praticamos um duplo instinto. De um lado, muita competição, muita violência, muita agressividade para quem está fora do nosso círculo de confiança. Fossem predadores de outras espécies, fossem presas de outras espécies, fossem indivíduos da mesma espécie. Por outro lado, uma capacidade de profundo amor pelos que estão do lado de dentro, quem é da nossa tribo, do nosso clã, da nossa família. Existem mecanismos biológicos que implementam essa dualidade. Existem hormônios que podem levar tanto ao cuidado com os que são parentes, quanto à agressividade com os que não são. E isso foi adaptativo. Foi adaptativo acumular e excluir os de fora para poder compartilhar com os de dentro. À medida em que nós fomos nos desenvolvendo, e a cultura foi se acumulando, o que nós considerávamos o círculo de dentro foi se ampliando, 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 ampliando. Não mais cinco pessoas, mas 50, 500, 5 mil, 5 milhões, 220 milhões de pessoas num país que, em tese, tem relações de fraternidade entre as pessoas. Isso colocou e coloca para a nossa espécie um grande dilema, que é se esses grupos se expandem continuamente, quem é que fica do lado de fora? Quando o processo de globalização se completou com as grandes navegações do século XVI, subitamente já não havia ninguém do lado de fora. Mas, mesmo assim, nós continuamos a tratar a maior parte das pessoas como alienígena, como inimigo, como forasteiro, como alguém que precisa ser excluído. A arte de sonhar está muito bem documentada na história humana. A ideia de que o oráculo probabilístico emergiu nos mamíferos encontra apoio nos primeiros escritos da Suméria, da Babilônia, do Egito, que já falam dos sonhos como possíveis oráculos, como possíveis previsões de um futuro. E os sonhos estiveram no centro dos fatos sociais desde então. Em todas essas civilizações antigas, em Roma, e mesmo durante a Idade Média, um sonho revelador era considerado assunto da máxima importância. Guerras eram iniciadas e terminadas, templos eram construídos, fortalezas eram construídas, casamentos eram celebrados, porque as pessoas sonhavam. A partir do começo das grandes navegações, do início do capitalismo, e também do início do que nós chamamos hoje de ciência, o sonho foi perdendo o seu lugar. Ele continuou contribuindo, tanto para a ciência, quanto para a arte, quanto para o mundo dos negócios. Nós temos que lembrar aqui que a tabela periódica de Mendeleev veio num sonho, nós temos que lembrar toda a obra de Salvador Dalí baseada em sonhos, nós temos que lembrar que a máquina de costura de Elias Hall veio através de um sonho. Então, os sonhos não deixaram de funcionar como fonte de criatividade, de simulação de futuros possíveis. Mas a ciência e o capitalismo deixaram de reconhecer a validade dos sonhos para motivar ações nesse mundo. Imaginem o que seria um mercador em Amsterdã, no século XVIII, que recebesse uma proposta de investimentos para fazer uma longa viagem, para buscar especiarias no Oriente, com base num sonho. Isso não seria possível. Imaginem uma reunião, um board de diretores de uma empresa, em que o CEO fala, vamos fazer uma aquisição porque eu tive um sonho. Ele vai ser afastado. Então, aquilo que antes era um sinal de legitimação, passou a ser um sinal de descrédito. E o sonho foi jogado na lata do lixo. A ponto de deixar de ser um assunto, e a ponto de as pessoas se esquecerem de que sonham. Muitas vezes, quando eu dou uma palestra sobre esse assunto, as pessoas dizem, professora, eu não sonho. E eu digo, você sonha. Você só não lembra que sonha. Basta que você se concentre no sonho antes de dormir e ao despertar, que você vai voltar a se lembrar, porque sonhar é tão natural quanto respirar, se alimentar, dormir. Então, esse estado de coisas trocou uma máquina de perscrutar o futuro, que é o sonho, por uma outra máquina de perscrutar o futuro, que é a ciência. E isso foi muito eficaz para o acúmulo de capital e para o desenvolvimento da ciência. Mas também foi profundamente deletério para a nossa relação com nossos semelhantes e com as outras espécies, animais, vegetais, e eu diria, micro-organismos. E até mesmo aquilo que nem é vivo, como os vírus. Então, hoje nós estamos diante de um grande dilema. E o dilema é que nós nunca tivemos tanta capacidade de transformação do planeta. Nunca. Nossa ciência nunca foi tão poderosa. Nós nunca tivemos tanto capital acumulado. As pessoas mais ricas do planeta são riquíssimas. Se elas fizerem assim com os dedos, elas são capazes de transformar qualquer realidade. E, no entanto, elas ainda estão presas no mesmo instinto de acumulação que vem lá do paleolítico. É isso que explica que uma pessoa que tem 5 bilhões de dólares fica doente porque não tem 6 bilhões de dólares. Mas não fica doente porque tem gente morrendo de fome. É a persistência de um instinto que já foi adaptativo, mas hoje é uma pressão de seleção negativa. A pandemia da Covid-19 é um exemplo de que ou existe saúde para todo mundo ou não tem saúde para ninguém. Não são só os pobres negros e negras que estão morrendo, morrendo como moscas e morrendo em maior quantidade. Mas também os ricos estão morrendo. Porque, de fato, esse é um sistema interligado. Então, nesse momento, nós estamos numa disjuntiva da história. Num momento solene da história humana. Se nós formos capazes de fazer uma síntese do nosso passado milenar, paleolítico, que deu origem ao xamanismo da Sibéria, há milhares de anos atrás, que deu origem a todo o xamanismo ameríndio, que deu origem a essa cultura da arte de sonhar, nós pudermos usar isso como uma tese que tem como antítese a ciência e o capitalismo. Talvez a gente tenha esperança de sobreviver, fazendo a síntese. E essa síntese precisa ser guiada por essa sabedoria ancestral de um Raoni, de uma Sônia Guajajara, de um Ailton Krenak. Nós precisamos ser capazes de compartilhar, de abraçar, não mais cinco pessoas do nosso clã, da nossa família, não mais 50 pessoas da nossa vila, não mais 5 mil pessoas da nossa cidade, não mais milhares de pessoas da torcida do nosso time, do coração, mas a gente precisa ser capaz de abraçar todo mundo no planeta inteiro e de realmente compartilhar a riqueza e o saber acumulados por milênios em prol de todos, não só da nossa espécie, mas de todas as espécies. Se nós não formos capazes de fazer isso, esse último abraço, esse abraço final de toda a humanidade, se ele não acontecer, nós não vamos durar nesse planeta. Mas eu tenho muita confiança, muita fé, muito otimismo de que nós vamos ser capazes de fazer isso. Porque nossos ancestrais puderam fazer isso. Embora fossem capazes de muito ódio, foram também sumamente capazes de amar. e é isso que nós precisamos fazer hoje. Para salvar o planeta, para salvar o planeta de nós mesmos, nós precisamos fazer esse abraço completo, um abraço planetário. Se nós pudermos chegar a esse nível de amor, nós temos um futuro lindo pela frente. E aí, curtiu o vídeo? Espero que tenham desfrutado aí durante a semana. A gente ainda vai papiar um pouco mais sobre os sonhos na história, sobre como o sonho tem essa capacidade de reconfortar muitas vezes. Mas, para agora, vamos lá para a nossa apostila. Página número 2 foi onde a gente parou. Está no meio da folha chamado formas agora, logo abaixo do duropulo. E aí, esse exercício vai nos fazer relacionar ali aquela linha de baixo que está cheia de letras de A até J com aqueles grupos ali de cima de figuras que estão coloridos. Então, vejam, por exemplo, a letra A está dizendo que tem três triângulos e um quadrado. Eu vou ter que localizar lá naquelas figuras de cima qual daquelas imagens é composta por três triângulos e um quadrado. Não precisa ser o triângulo do mesmo tamanho. Vocês, comparando aí, por exemplo, com essa letra A já vão saber que tem triângulos de tamanhos diferentes. Só para destacar como exemplo, a letra A, por exemplo, seria o penúltimo da segunda linha. Vejam que ele tem três triângulos e um quadrado ali. Então, naquele grupo eu botaria lá letra A. Assim, eu vou botar todas as letras em todos os grupos. Domingão, a gente corrige. Vamos para baixo, para o lado esquerdo chamado reprodução. Nesse, não tem muito mistério porque vocês têm ali do lado a tabela preenchida e do outro a tabela em branco. A gente vai tomar os pontos como referência e reproduzir as duas formas iguaizinhas ali. Se quiserem se desafiar mais, façam com a mão esquerda. Reparem que eu não estou pedindo para que vocês façam isso simetricamente, não precisa espelhar. É a mesma posição que a gente vai colocar lá, como se fosse uma xerox. Igualzinho esse. realizado esse, a gente parte para o lado chamado conexões. Esse é um exercício tranquilo, mas que eu meio que misturei ele ali. Ele seria colocado em uma linha com várias contas, só que eu juntei as contas. Diz assim o enunciado, reparem ali. Observando as setas, marque as corretas multiplicações de cada núcleo. Então reparem que a gente tem alguns números maiores que são os núcleos e esses núcleos têm setas. Essas setas indicam as operações que eu tenho que marcar para encontrar aquele número. Por exemplo, lá em cima, vejam o 9. Tem em cima 3 vezes 2 e embaixo 3 vezes 5. À esquerda 3 vezes 4 e à direita 3 vezes 3. Qual dessas opções vai dar 9? Eu vou lá e marco aquela 3 vezes 3 ali. É tranquilo. Só apontando as setas ali a gente vai conseguir fazer. Por hoje é isso. Vamos conversando sobre a mente, sobre a inteligência, sobre os sonhos durante a semana. Grande beijo e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL